MÚSICA 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 E a vida dele vai seguir Se for botar na ponta do lado Vai perder muito mais Mas é uma maneira que nós temos Através, eu ando um filho meu Para essa missão Nos aproximando dos Estados Unidos E toda a população vai ganhar Presidente Da minha parte Conversei com ele novamente Há interesse Se preocupar Eu acho que eu tenho medo de fazer Eu tenho medo de fazer